Faz biquinho que o papai dá beijinho Essa aqui é lançamento pra tudo isso é gostosinho Que roupinha, só pequinha linda e cheia de charme Embrançado, muito louco, hoje eu vou curtir a night Tamarote da pressão, só xandão e scobit Nós tá tudo top e as minas tudo chique Nós tá tudo top e as minas tudo chique E se tu não aguentar pressão, melhor sair da frente Aponta o bico pros novinhos e dá lá sequência de peixe Faz biquinho que o papai dá beijinho Essa aqui é lançamento pra tudo isso é gostosinho Faz biquinho que o papai dá beijinho Faz biquinho pro papai dá beijinho Faz biquinho pro papai dá beijinho Essa aqui é lançamento pra tudo isso é gostosinho Essa aqui é lançamento pra tudo isso é gostosinho Essa aqui é lançamento pra tudo isso é gostosinho Que roupinha, só pequinha linda e cheia de charme Embrançado, muito louco, hoje eu vou curtir a night Tamarote da pressão, só xandão e scobit Nós tá tudo top e as minas tudo chique Nós tá tudo top e as minas tudo chique E se tu não aguentar pressão, melhor sair da frente Aponta o bico pros novinhos e dá lá sequência de peixe Faz biquinho que o papai dá beijinho Faz biquinho que o papai dá beijinho Faz biquinho pro papai dá beijinho Essa aqui é lançamento pra tudo isso é gostosinho Faz biquinho que o papai dá beijinho Faz biquinho pro papai dá beijinho Faz biquinho que o papai dá beijinho Essa aqui é lançamento pra tudo isso é gostosinho Esse é o velho e esse maluco fez GS com o Saulinho Oh, vixi, silêncio, né? O sal é pesado, papai Se inscreva no nosso canal Vem com nós